Luciano, o que você diria para uma pessoa que pretende alocar R$100 mil em ações amanhã? Quais ativos seriam escolhidos? Então, eu não alocaria tudo numa raquetada só. Acho que isso é uma péssima ideia. Se eu tivesse R$100 mil para alocar de hoje para amanhã, especialmente com o último levante mais agressivo que a gente teve nessas últimas semanas, foram sete, oito dias direto com o portfólio subindo, eu separaria R$25 mil, um quarto, e alocaria distribuído em uns dez, oito ativos do portfólio que estão mais descontados. Esses dez, oito ativos seriam escolhidos com base no movimento da semana de domingo, onde eu justamente elenco o que eu vejo como mais descontado com base no portfólio. Uma vez feito isso, eu tenho um quarto do portfólio alocado, o restante justamente para observar e ir colocando aos poucos no mercado à medida que o tempo vai passando. Justamente para entender qual vai ser a dinâmica daqui para frente. A alocação inicial nos ativos mais descontados, por quê? Porque aqueles dali, a chance de queda é consideravelmente menor em proporção aos outros ativos do portfólio. A alocação ia sendo feita aos poucos. A gente pode ver, por exemplo, Minerva tem caído há alguns dias. A gente pode ver Minerva abrindo de novo espaço nos 8,50, certo? Isso daí não é uma alocação que você consegue fazer agora, mas é uma alocação que talvez você conseguiria fazer daqui a pouco. Então, faria dessa forma. Um quarto em oito, dez ativos, ou seja, pequenas quantidades dos ativos mais descontados do portfólio, que se encontra no vídeo do Movimento da Semana, nesse caso, domingo passado, agora. Ontem saiu no canal. Está lá no canal. É um vídeo com a capinha rosinha. Jorge, e outra coisa, qualquer coisa, qualquer dúvida, no meio do processo, qualquer tipo de dúvida, eu estou sempre no Instagram, está no arroba investiconsim. Aí é só ir lá e me mandar questionamento. Aqui embaixo agora, arroba investiconsim. Dúvidas intraday. Então, nenhuma dificuldade, eu iria nessa direção. Então, cadê você? Aqui, você está aqui.